Música Antes de ter o comércio como sua principal atividade econômica, o Tonho do Couro trabalhou nos quadros da Petrobras. Num dado momento, à medida que o seu pai foi ficando impossibilitado de tocar os negócios, sua mãe o convocou, determinou que ele pedisse exoneração da Petrobras para cuidar dos negócios da família. Assim, ele se tornou um dos nomes mais importantes do comércio em Aracaju. Do mesmo modo, sempre discutindo com a sua mãe, foi fundamental a sua liderança para a educação dos irmãos, para que seus irmãos obtivessem formação acadêmica e adquirissem cada um uma profissão. É destas páginas da vida que nos fala Tonho do Couro neste novo vídeo de Memórias. Sempre me relacionou bem, sempre, todos, ainda hoje. Hoje, o que eu sinto uma mágoa é por eles não reconhecerem a ajuda que eu dei à mãe dele em terminar de criá-los. Isso me magoa muito. Eu acho, talvez, pensando em relacionamento com o meu pai, que eles deviam ter mais respeito comigo, mais gratidão comigo, coisa que eles não têm. Então, isso me magoa, sabe? De certa forma, me distancia um pouco deles, porque eu acho que eu ajudei muito a eles terminarem de serem criados. É tanto que uma vez, eu conversando com uma delas, a mais nova, que se chama Suzaneide, essa que é o Dantróloga, ela me disse, você já encontrou com uma amiga do Arquidocesano. Eu disse, e você estudou no Arquidocesano? Porque Arquidocesano era coraíde rico, né? Ela disse, aí ela chegou e respondeu para mim, graças a você. E você, quando você foi tomar conta da loja, eu pedi à minha mãe para estudar no Arquidocesano, e minha mãe consultou você, perguntou se você tem condição de pagar, e eu digo, bota ela para estudar. Aí eu digo, que bacana você reconhecer isso. Isso é gratificante. É só isso que eu queria. É saber, é que eles soubessem, que eles reconhecessem que para eles serem criados, quando meu pai morreu, eu fui uma peça importante, muito importante. Eles não me reconhecem, então eu me magoo isso. Minha família era pequena, cara. Eu era muito pequena. Eu só tinha uma tia e quatro primos. Entendeu? Então, a família se resumia a isso. Meu pai não tinha família nenhuma. Entendeu? Que era velho e... Não tinha nenhuma. Minha mãe só tinha a vovó, minha avó, a minha tia e os quatro primos. Era a família toda. Então, era muito fácil de se conviver, né? O papai é o seguinte, como ele disse, o papai era um cara alfabeto, né? Minha mãe era semia-alfabeta. Então, eu acho que eles nem pensavam em ter cursos, que alguém como nós tivéssemos curso superior. Para eles, eu acredito, imagino eu, que o fundamental seria o importante. Você aprender a ler, estudar, e pegar um bom emprego, que emprego bom na época era o quê? Era o Estadual, Petrobras e Banco do Brasil. Aí era o limite. Era o auge, né? Eu não. Eu sempre... O que é que eu... Você me tocou agora num ponto que eu nunca pensei em ser argumento desse jeito. Deixa eu ver. O que é que eu queria ser? Deixa eu ver. Rapaz, eu queria era ter dinheiro, sabe? Sempre sei ter dinheiro. Eu nunca pensei em ser um engenheiro. Aliás, eu fiz um vestibular de direito, entendeu? Fiz um vestibular de direito. Mas não passei na primeira tentativa. Foi quando eu entrei na Petrobras. Velho, Petrobras era um dinheiro desgraçado, meu amigo. Eu fiquei rico. Eu lhe confesso que eu ganhava... Eu ganhava dinheiro de hoje, eu ganhava uns 20 mil reais. E o pior é o seguinte. Eu tinha 30% de periculosidade, porque eu era torrista de sono. Eu trabalhava a 12 metros lá em cima, amarrado numa corda. E tinha mais 10% sobre o salário, que se chamava-se HRA. Era hora reservada ao almoço, que eu não podia descer. Porque se eu tivesse um pulso em operação, se tivesse descendo a ferramenta, eu não podia descer. Então, até defecar, eu tinha que defecar lá em cima. Então, eu ganhava, além dos meus colegas, eu ganhava 40%. Nas férias, você tinha um salário de gratificação. Então, se as férias combinassem com 10% de terceiro, você tinha o salário, 10% de terceiro, as férias eram 4 salários. Todo mundo comprava carro. Todo o operador da Petrobras, quando você ia de férias, comprava carro, comprava casa. Entendeu? Então, o que eu podia pensar? Que se o engenheiro ganhar menos do que eu, o engenheiro do pulso lá da Petrobras, ganhar menos do que eu, eu não podia pensar outra coisa. Eu não podia estudar. Muita gente estudava, com muitos sufocos, com muitos sacrifícios, estudava, trabalhando na Petrobras. Mas era, sim, um negócio descomunal. Eu não podia pensar nisso. Porque aí veio, por exemplo, desejo de uma moto. Eu tinha. Desejo de um carro potente. Eu tinha. E o que eu ia pensar? Vai estudar. E o que eu ia pensar?